Oi, gente. Então, mais uma vez eu tô aqui com algum tema polêmico, né? É engraçado porque as pessoas me procuram com assuntos que eu acho que, assim, que a gente já tá mais do que crescidinho pra colocar em pauta, né? Hoje a gente vai falar de pornografia. E aí, quando a gente fala de pornografia, muita gente se assusta. O que isso tem a ver com espiritualidade? Por que vai falar sobre esse assunto? Essa semana foi engraçada. Então, eu tô tentando, tô pensando em montar um negócio, né? E um comércio, alguma coisa assim. Então, eu tenho uma amiga que ela estuda muito empreendedorismo. E ela entende, saca de franchises aí e tal. E eu tava tirando umas dicas com ela. Aí, no meio da... Ela é espírita, né? Ela segue a doutrina de Kardec já há muitos anos. Ela é, assim, bem estudiosa da doutrina e tal. E aí, eu disse, olha, eu acho que eu vou montar uma sex shop. É que que eu fui falar isso. Ela se apavorou. Ela disse, mas Meire, você tá louca. Você com todo o teu conhecimento, né? Você com essa tua bagagem espírita. Como é que você fala uma coisa dessa? Gente, eu levei na brincadeira. Conversei com ela na boa, né? Fui levando. Mas, eu acho que é justamente quando a gente tem o conhecimento, né? Que a gente pode até fazer determinadas coisas. Você tendo noção daquilo que você tá fazendo mesmo. Não é o caso. Eu falei até de brincadeira. Porque eu não tenho perfil pra ser vendedora de produtos de sex shop. Não tem. Porque eu acho, assim, que a gente, pra vender, a gente tem que vender aquilo que a gente gosta. Eu tentei ser corretora. Fui um fracasso. Corretora de imóveis. Porque eu olhava o imóvel, eu não gostava, eu não compraria. Então, eu não conseguia vender aquilo. Então, a mesma coisa acontece com os produtos de sex shop. Não é uma coisa que eu curto. Então, ia ser difícil. Eu ia cair na gargalhada. Acho que não ia dar certo. Mas, no meu caso, é assim. Eu fico vendo as pessoas que têm um pouco mais de conhecimento. Criam um tabu enorme sobre determinados assuntos. Principalmente sobre o sexo. Onde, justamente, já que você tem o conhecimento, é ali que você deveria trabalhar, não só em você, mas trabalhar nos outros também. E não vir, assim, com um certo moralismo até. Tudo bem que ela até tentou colocar, ponderar, colocar da maneira dela que não é legal. Mas, olha só, vamos falar agora de pornografia. Dentro dessa linha aí toda, o que realmente acontece? Acho que as pessoas que vêm me acompanhando aí, que já viram, que me conhecem já há um ano e tanto aí, que eu venho gravando os vídeos, percebem que eu não sou nem um pouco moralista. Eu não falo, quando eu venho aqui e tento explicar alguma coisa, eu não estou falando dentro de padrões morais pré-estabelecidas, sabe? Eu acho que o mundo está aí, as coisas existem. Não adianta a gente fechar os olhos. A gente tem que tentar entender como funciona tudo aquilo e a gente fazer as nossas opções. Quero participar disso ou não. Mas, consciente de tudo o que rola, principalmente nos bastidores. E a gente não consegue visualizar o que rola no mundo astral por trás de determinadas coisas. Então, a minha intenção é justamente essa, de trazer isso para vocês. Eu sei que muitos casais curtem a pornografia, que curtem produtos eróticos, que acham que isso está trazendo benefício para o relacionamento do casal. E eu acho que cada um faz da sua vida o que bem entende. E ninguém tem nada a ver com isso. Se curte, se sente prazer, se não está agredindo um ao outro, perfeito. Agora, a gente tem que ter noção do que aquilo pode acarretar, né? Primeiro assim, eu sempre fui contra a pornografia, porque eu acho que a indústria pornográfica, por trás disso, existe toda uma engrenagem muito ruim, sabe? De prostituição, de sofrimento, de dor, até de submissão. Uma série de coisas que eu não acho uma coisa bacana, que traga energia bacana pra ninguém, sabe? Eu não consigo ver benefício em nada daquilo, né? Mas sem um cunho moralista, tá, gente? Não é isso, é porque eu consigo enxergar o que tem por trás daquilo. Tem gente ganhando dinheiro às custas de pessoas que às vezes se vendem, e a gente gosta muito de julgar, mas ninguém tá dentro do outro pra saber o real motivo que levou aquela pessoa a se submeter a determinadas coisas. Então, eu sempre enxerguei assim, por isso que nunca me... realmente nunca fez parte do meu mundo. Mas não tenho nada contra quem curta, cada um com o seu cada um, certo? Agora, a gente tem que ter noção também do seguinte, essa indústria toda alimenta pessoas aqui e do lado de lá também. Eu acho que quem vem acompanhando já viu que nos vídeos eu vou falando que existem espíritos que se alimentam dessa energia sexual que a gente produz. Essa energia é uma energia poderosíssima, ela tanto pode ser utilizada pro bem quanto pro mal. E esses espíritos que se alimentam dela, utilizam muito pro mal, porque ela é uma energia da criação. Então, você pode produzir coisas com ela, eles conseguem manipular essa energia e produzir coisas aqui. Além de se alimentarem, por ser uma energia muito densa, esses espíritos mais densos é como se fosse assim, eles pegassem carga pra bateria deles, se alimentassem com essa energia. Então, quanto mais a gente produz, melhor pro lado negro deles lá, né? Porque é lanchinho pra eles, é alimento. Então, existe todo um estímulo pra que cada vez mais essa energia seja produzida aqui no planeta. Pra que esses seres se alimentem disso. E é um tipo de energia que nos prejudica, de certa forma, quando ela é desequilibrada. Nada em equilíbrio é ruim. O problema é quando ocorre, quando acontece o desequilíbrio. E a energia sexual em desequilíbrio, ela desregra a vida toda nossa. Ela leva a promiscuidade, ela causa desequilíbrios emocionais. Mas a pessoa, às vezes, até envereda pelo lado das drogas, pela insatisfação total. Então, é uma coisa perigosa pra gente se envolver. Quem curte, quem gosta, tem que ter consciência daquilo que tá fazendo. É assim, você tá levando, às vezes, você tá assistindo um filme com o teu parceiro certinho, com o teu esposo, teu companheiro, com a tua namorada lá. Você tem que ter consciência que aquilo ali tá atraindo. É uma antena que você ligou, tá? Pra atrair espíritos afinizados com aquilo. Você pode atrair ou não. É a mesma coisa de você tá passando numa rua que é perigosa, ostentando um carrão. De repente, pode passar um bandido e te assaltar ou não. Vai depender da oportunidade, da hora do cara tá ali, entendeu? Então, é assim que funciona. Você tem que ter consciência que, no momento que você se liga nisso, você tá sintonizando ali com aquele tipo de coisa. Então, pode acontecer de um espírito que se alimente de energia sexual, veja que você tá curtindo aquilo, e aí ele começa a te perturbar pra você curtir cada vez mais. Ele passou, viu? Tava por ali, viu que você... Você ligou, você abriu a tua parabólica ali, você deixou aberto o canal pra que quem tivesse em sintonia lá com o Dion chegasse perto. Ó, não vão atrás desse negócio de que a alcova do casal é preservada. Nem sempre, tá? Assim, a doutrina espírita prega muito isso, né? É lógico que existe uma proteção, tem pessoas que fazem evangelho no lar, que tem toda uma... Forma, realmente, uma rede de proteção em cima do ambiente familiar. Mas a gente sabe que é sintonia, gente. Qualquer coisa que a gente faça é brecha pra eles entrarem. Então, no momento que você tá sintonizando com esse tipo de consciências que vibram dessa forma, você tá abrindo uma brecha pra que eles entram, por mais que você faça proteção na sua casa. Tá? Eu tô até falando isso porque, assim, eu... Alguns evangélicos que eu conheço, eu já ouvi eles conversando e falaram, até mulheres, né? Que... Ah, o pastor lá na minha igreja prega muito, estimula que dentro de quatro paredes vale qualquer coisa, você tá com seu marido e que Jesus protege, que a casa tá abençoada. Gente, não é bem assim. A gente tem que saber como funciona tudo e você ter... Você se observar. Então, a minha ideia é vir aqui e alertar. Se você tá... Vendo pornografia, você tá com teu marido, tá lá na boa, você tá curtindo só com teu marido, mas, de repente, começa tudo mudar na sua casa, preste atenção. Presta atenção. Pode ter aberto uma brechinha pra um daqueles obsessores lá que se alimentam desse tipo de energia vir e botar tudo a perder e colocam o mesmo. Por quê? Porque eles têm interesse de que a pessoa caia mesmo na farra e produza cada vez mais. Então, o marido passa... Ou a mulher passa a ter um comportamento mais, assim, liberal, né? E aí a gente sabe que dali começa a degringolar todo o relacionamento. Então, é bom ficar ligado, ficar esperto. Que aí, às vezes, diz assim, poxa, mas eu fiz tudo pra agradar meu marido. Porque eu tô lembrando de um papo que uma vez eu tive com uma moça que trabalhou pra mim, que era evangélica, e aí ela dizia isso, né? Ela disse, ah, eu faço tudo, tudo pra agradar meu marido. Meu marido vale tudo. Porque o pastor lá disse que entre quatro paredes tá tudo permitido. Mas ela não sabia, e eu não adiantava tentar explicar, né? Que esse tudo, às vezes, você tá achando que você tá agradando, né? Que você tá fazendo a coisa ali pra agradar, mas você tá justamente abrindo a porta pra que, de repente, a coisa toda desante, tá? Então, não é uma questão da gente proibir. É você fazer com consciência daquilo que você tá fazendo. Então, começa a observar. Tá mudando o comportamento? Eu estou modificando? Porque também, as pessoas, às vezes, começam assim, ah, vou assistir só isso pra agradar, aí daqui a pouco entra num vício danado que não consegue mais ter uma relação sem haver esse tipo de estímulo. Então, tem que se observar. É assim, eu acho que, talvez, isso já tenha até estudo aí, que nós mulheres somos mais suscetíveis, né? A carícias, ao toque, e o homem, ele é mais pelo visual. Então, alguns homens, realmente, às vezes, precisam, necessitam de um estímulo visual. é meio, assim, eu não me sinto nem confortável muito de falar isso, porque como eu não curto e eu não acho legal, eu, assim, eu quero um companheiro que tenha estímulo comigo, com o meu corpo, com como eu sou, né? Eu acho que isso aí a gente tem que ter autoestima suficiente também pra impor isso. Porque um companheiro que se estimula com uma lindona lá, uma popozuda pra depois vir me pegar, não cola. Eu acho que não é por aí. né? Então, mas eu sei que tem mulheres que permitem, que curtem, que aceitam. Agora, se você aceita, também tenha consciência do que você tá atraindo pra dentro da sua casa. E às vezes você aceita até, ah, eu tenho que aceitar pra poder preservar meu casamento, porque ele gosta, se ele não assistir comigo, vai assistir na rua. Né? Isso tudo rola. Eu sei que é muito difícil a gente conseguir conciliar tudo isso, As dificuldades do relacionamento, o que o outro pensa, o que o outro gosta, não é fácil. Eu sei que é muito complicado, mas a gente tendo a real noção do que acontece, do que se passa pelos bastidores, a gente de repente tenta explicar pro companheiro, ou pra companheira, o que que tá rolando, né? Ou então fazer, mas se auto-observando, observando muito, né? O que que tá acontecendo dentro de casa, o que que tá rolando, sabe? Porque o assédio é forte, a gente atrai mesmo. Esse tipo de leitura, de vídeo, esse tipo de coisa, atrai esses espíritos, essas consciências, né? Isso é mais do que provado, não tem como. É porque eles se alimentam dessa energia, né? Pra eles é necessário. Essa energia é tão poderosa, que assim, a energia sexual, ele é quase que, vocês acho que já ouviram falar do ectoplasma, né? Os meninos que produzem ectoplasma, geralmente eles são, possuem o chakra básico muito ativo. Porque, assim, como a energia sexual, ela é muito densa, ela propicia, ela facilita a produção também do ectoplasma. Então, é uma energia construtiva, sabe? De criação mesmo. Você pode até, assim, regenerar tecidos, os espíritos do bem que trabalham com essa energia, né? Cirurgias espirituais e tudo, utilizam muito a nossa energia sexual também. pra reconstrução de células, pra uma série de coisas. Mas ela também é muito utilizada pro mal. Por ela estar muito próxima da nossa dimensão, aqui por ela estar... É assim, é uma coisa... Talvez a matéria mais tangível pra eles do lado de cá, né? É o que eles podem manipular com mais facilidade. Porque, assim, eles não conseguem tocar nos objetos, porque essa nossa matéria aqui tá vibrando numa dimensão diferente da deles. Mas a energia sexual é uma coisa que a gente produz nesse plano e que eles conseguem manipular. Dá pra alcançar? Mais ou menos? Então, pra eles, é uma coisa assim... É ouro. Toda a galera que trabalha aí do mal, que trabalha fazendo magias, prejudicando as pessoas, colocando doenças nas pessoas, alterando o corpo físico das pessoas, trabalham com esse tipo de energia. Então, existe uma falange enorme que se alimenta... Além de se alimentar disso, elas... É como se se armazenassem esse tipo de energia pra poder fazer os trabalhos que elas fazem, tá? E fora que os seres mais densos mesmo, mais densificados, mais perto da crosta terrestre se alimentam desse tipo de matéria energética, tá? Eles precisam disso pra poder fazer... É a energia vital deles. Como nós aqui pegamos a energia vital do sol, né? Nossa energia pra que movimenta as nossas células, a gente pega dessa dimensão que nós estamos aqui, a gente pega do universo, do prano, da energia solar. E eles se alimentam dessa energia que a gente produz aqui. Eles estão um pouquinho numa dimensão um pouquinho acima da nossa, mas toda a reação energética, todo o metabolismo deles energético é diferente do nosso. Então, e eles se alimentam desse tipo de coisa que a gente produz, tá? Isso aí é o que eu venho recebendo de orientação, são as orientações que me passam, em projeções, experiências, coisas que eu também já percebi. então a gente tem que ter noção realmente de como as coisas acontecem, nada é proibido, tudo é questão de termos responsabilidade com os nossos atos, com as nossas escolhas, sabe? É você fazer consciente daquilo que você tá ali escolhendo, né? Então, diante disso, quem curte, vamos curtir com responsabilidade, e observando, tá? Então, tô aqui pra dizer, ah, espiritualista não pode curtir pornografia, se ele gosta, vai curtir, mas sabendo o que que se passa, o que que rola por trás daquilo, né? Acho que gosto, cada um tem o seu, cada um tem uma afinidade, a gente não tem nada a ver com o gosto do outro, não tô aqui pra proibir ninguém, não é porque eu não curta que eu vou proibir. Agora, a gente tem que também saber assim, não se violentar, eu não curto, então eu também não posso me relacionar com um companheiro que curta, porque senão eu vou estar me violentando, eu acho que é isso que a gente tem que ter sempre consciência, né? A gente ter autoestima suficiente pra você se impor, pra você impor seus gostos, impor a sua opinião, né? Não deixar se submeter a certas coisas só por medo de perder o companheiro, não é assim, né? então se você tem compreensão de como funciona, se você não quer se envolver com esse tipo de energia, se você não quer arriscar entrar em sintonia com espíritos que estão por trás de toda essa indústria, né? Porque é uma indústria, você vê que são atores, são muitas coisas envolvidas ali, muitas pessoas encarnadas e desencarnadas envolvidas em todo aquele processo, né? Então se você não quer entrar em contato com essa egrégora que também formam uma egrégora, tá? Se afasta disso, né? Não evita agora cada um com as suas escolhas, tá? E eu não tô aqui pra proibir ninguém de nada, certo? Então assim, até eu falei dos evangélicos, é porque eu acho que a ideia dos pastores é ótima, de preservar o casamento, né? Então ele fala daquilo que ele entende, ele acha que realmente vai estar ajudando, mas eu acho que falta um pouquinho, talvez porque eles não tenham essa visão de alertar aos casais também os problemas que podem estar levando pra dentro da casa deles, que é essa história de que Jesus salva, a gente sabe que ele salva, mas tem casos que ele diz, meu filho não tem nada a ver com isso, a escolha é tua, né? Então se vira aí, malandro, você quis isso, agora resolva, né? Então é por aí. Bom, eu espero mais uma vez ter ajudado com a minha experiência, com aquilo que me passam, com as coisas que eu escuto, as conversas também, muita coisa as pessoas veem às vezes tirar dúvida comigo e é legal, porque na hora que eu tô respondendo nem sempre sou eu, por isso que eu digo que eu tenho que estar sempre bem tranquila, bem equilibrada pra poder receber as instruções legais, seja escrevendo no chat, seja gravando, pra poder passar pra vocês conteúdo bacana, sabe? Sem preconceitos, sem falsos moralismos, sem nada disso, passar um conteúdo limpo pra que cada um possa fazer a sua escolha tranquila, tá? Gente, mais uma vez, muito obrigada e fiquem com a luz. Tchau. Tchau.